Neste episódio de Elden Ring, eu tenho uma cinza de guerra diferente aplicada que eu utilizei, resistência, e o que isso faz é diminuir significativamente o dano que você recebe quando você é atingido, e permite que você simplesmente saia ignorando ataques bastante, ou seja, isso aqui é a cinza de guerra dos idiotas que só querem ficar constantemente atacando, e quer saber, eu meio que estou afim de ser um idiota que fica constantemente atacando, e o talismã de recuperação de FP ali é meio absurdo, como estou percebendo ali, quer saber, está na hora de testar isso aqui, ok? Eu uso, e agora? Bunga, 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 bunga. Viram só? Eu certamente teria sido interrompido se eu não tivesse utilizado aquilo. Ok, eu realmente não deveria afirmar isso com tanta certeza, sim, porque eu estava simplesmente mirando no lugar completamente errado, não tenho a menor ideia, mas eu consegui uma pedra de forja 5, o que certamente é algo bem legal. Ah, ali, foi interrompido, simplesmente use determinação, e bora lá. Isso não é algo que dura muito, como vocês podem perceber, então você tem que, tipo, constantemente ficar reaplicando, e isso é algo que funciona multiplicativamente. Então, se você tiver outras fontes de defesa, isso ajuda bastante. Quer saber, no caso desses inimigos tranqueira aqui, realmente seria melhor, simplesmente, se eu utilizasse armas gigantes aqui, então eu vou, basicamente, dar uma equilibrada aqui nas coisas. No momento, eu vou, simplesmente, tentar utilizar armas mais leves. Isso absolutamente serve para ficar na carga média, e eu vou ficar spameando aqui o ataque para limpar o lixo. Tipo, cada arma tem sua função, e a função disso aqui é mais para acabar com esse tipo de inimigo do que qualquer outra coisa. Enfim, eu certamente poderia sair descendo, ali isso me levaria para direções, mas eu quero continuar subindo aqui por enquanto. Para falar a verdade, eu vagamente me lembro. Olha, tem mais de uma direção que você pode utilizar para chegar ali, e se eu não me engano, tem nenhum item importante ou relevante, nem nada. Mas, até onde eu me lembro, se eu sair seguindo por aqui, eu vou acabar, invariavelmente, encontrando o melhor NPC do jogo inteiro, e, possivelmente, o melhor NPC da série Souls como um todo. Ah, quer saber? Uou, 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 de onde você veio? De onde, de onde, de onde, de onde, de onde você veio? Literalmente, não tinha a menor ideia que esse cara estava aqui. Se a ideia é que ele é basicamente um ninja, ele está sendo um tremendo ninja bom de qualidade aqui. Porque eu não vi, simplesmente, altamente camuflado com tudo que tem em volta dele. E ele não está nem, sei lá, utilizando roupas de camuflagem, nem nada. Para falar a verdade, eu nem sei exatamente que tipo de roupas ele está usando. Tipo, metade dos inimigos nesse tipo de jogo, basicamente, estão usando roupas rasgadas, etc. Enfim, quer saber? Tanto faz. O que eu quero fazer aqui... É... Ok. Como exatamente eu chego por ali? Será que eu tenho que descer e dar a volta? Oh, eu acho que descer e dar a volta é a coisa que a gente tem que fazer para chegar ali. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Não era exatamente assim que eu me lembrava. Mas agora que eu sei, eu sei. A propósito, aqui nós temos mais um fragmento de um bravo. Muito bom. E nós temos um NPC aqui. Oh, oh. É uma mensagem. Ok? Nós encontramos o Tio Lier. Ok. Ele também é amaculado e ele realmente super gosta da Santa Trina especificamente. Mas é, ele tem bastante veneno aqui para oferecer. Então, se você quiser veneno, aqui tem uma boa fonte, sem dúvida alguma. E também frágil de perfume de veneno mortal. Oh, algo que honestamente me dá umas ideias. Tem uma cinza de guerra aqui que parece realmente interessante. Que eu vou tentar utilizar no futuro. Ênfase em tentar. Eu não vou falar isso com tanta certeza. Mas, agora sabendo exatamente onde eu devo ir para o meu objetivo. Tipo, eu acredito que eu realmente vou avançar tudo aqui. E essa DLC muito longe, bem rápido aqui para ter uma arma específica que eu acredito que eu posso utilizar realmente bem. Então, deixa a gente simplesmente descer por esse caminho. Porque eu estou interessado em utilizar tal arma. Tipo, que eu sei que é bom. Basicamente, tem umas três armas de chefes aqui nesse jogo. Que são extremamente parecidas. Eu acho que tem, tipo, uma versão... Tem algum item por ali? Não. Definitivamente não. Basicamente, tem uma versão física. Tem uma versão de fé. Tem uma versão de eletricidade? Ou, acho que tem uma versão de loucura. Eu não tenho certeza, para falar a verdade. Eu posso estar me confundindo completamente, mas tanto faz. Eu estou afim de encontrar a versão de inteligência. Já que eu vou, basicamente, poder utilizar aqui. E é, eu sei que eu estou investindo bastante em Akano. Especificamente aqui, o que vai contra o que eu estou dizendo. Mas, tanto faz. O importante é que a gente chegou aqui no fundo. E aqui, nesse fundo, nós temos caranguejos. Nós temos flores. E nós teremos, também, inclusive, ao fim desta caverna. Ok. Como raios eu pego... Oh, acabo de me lembrar... De algo importante. Eu lembro de ter visto um item que eu nunca descobri realmente como alcançar em algum lugar. Numa caverna perto de onde a gente começou. E eu continuo sem saber como coletá-lo. Isso é potencialmente um problema, mas... Tanto faz. Ele consegue mais uma dessas cinzas. Mas, mais importante do que isso, a gente consegue uma graça conveniente. Peraí, agora que eu estou pensando... Eu posso seguir por aqui, sair explorando e seguir por aqui, alcançar aqui, etc. Tem um caminho inteiro que eu posso seguir por ali. E acredito que isso vai fazer eu alcançar o talismã de utilizar armas com as duas mãos. Isso aqui é basicamente algo que sempre vai ser útil conforme eu utilizar. Então, yeah. Talvez seria uma boa ideia seguir por ali. Mas, considerando que eu estou com um nível razoável de força neste momento... Eu acho que seguir em frente com o meu plano adiantado... Sério? Isso não te derrubou? Huh. Caranguejo gigante com muito mais postura do que eu imaginava. Bom, pra falar a verdade, faz sentido. Se você tem tantas pernas, eu diria que a sua postura realmente deveria ser a melhor do mundo. Mas, ao mesmo tempo, não. Porque é extremamente comum a gente encontrar caranguejos de cabeça pra baixo sem poder fazer nada. Então, deixa pra lá. Especialmente considerando que pernas de caranguejo funcionam como pistões hidráulicos. Então, isso basicamente deve ajudar esse tipo de coisa a acontecer em caranguejos ficarem de cabeça pra baixo. Enfim, quer saber? Tanto faz. Tem um pântano venenoso aqui. Porque, sim, é claro que tem um pântano venenoso aqui. Por que não haveria um pântano venenoso aqui? Tipo, tem tantos pântanos venenosos em Elden Ring que é um negócio incrível. Tô, honestamente, sinceramente animado pra ver que tipo de pântanos venenosos ainda podem ser criados nos futuros de jogos de Elden Ring. Tem pântano venenoso em Armored Core? Isso não faria o menor sentido, considerando que você está em robôs e etc. Mas, sei lá, vai ver, existe algum tipo de veneno robô que vai causando corrosão no seu robô gigante. Ah, eu não tenho nada realmente a dizer aqui. Talismando terrível. Ah, aumenta a potência do magma. Algo potencialmente útil para quem está utilizando ataques que fazem magma acontecer. Aparentemente não eram exatamente os melhores do mundo, mas... Ei, agora existe isso. Bom, agora pra mostrar uma coisa que algumas pessoas nem sabem que existe. Enfim, a dica ali do Moro é basicamente que você pode quebrar pedras e liberar ventos que simplesmente não funcionam. E este vento aqui, que acabou de ser liberado, permite que você dê um pulão. Que te leva pra cá. Ah, tem algum item por aqui, pra falar a verdade? Acredito que não. Mas, aqui em cima... Nós temos mais um vento. E esse vento... É um vento que permite você simplesmente pular a Relana completamente. Ok. Agora eu acredito que vamos voltar para a minha clava e vamos equipar tudo pesadão aqui mais uma vez. E acredito que isso aqui é uma boa utilização aqui. Quer saber? Acho que eu simplesmente estava jogando feito um idiota demais ali, quando eu estava tentando derrubar aqueles inimigos. Vamos fazer isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Será que é uma boa ideia derrubar você? Quer saber? Se é uma boa ideia ou não. Tanto faz. Vejamos. Você tem bastante postura. Não o suficiente. Isso aqui é simplesmente comédia. Bom, ele não vai conseguir fazer muita coisa ali contra a gente. Então, pode simplesmente ficar ali, dormir e deixar sua inteligência artificial completamente desligar. O que eu não me lembro aqui desse lugar é sobre se tem muitos itens bons. Ok, tem uma pedra de forja 8. Então, tá aí. Quatro pedras de forja 8. Oh, isto é bom. Ok, agora você vai simplesmente... Bonk. Absoluta comédia aqui. Uma coisa que eu me lembro aqui. Espera aí. Para falar a verdade, eu não deveria mencionar isso até acontecer. Porque isso é melhor do que qualquer coisa. Jair de arvalho. Realmente super legal. E nós temos já imediatamente uma graça de atalho aqui. O que é fantástico. Eis uma dica. Não caia aqui. Você provavelmente vai se machucar. A propósito, tem um poço ali que é fácil de você esquecer que existe. Mas é bom você ir lá através do nível... Uh, por que eu decidi rolar? Como se fosse uma boa ideia. Através do nível inferior que normalmente é a entrada disso aqui. Fragmento de os... Ei! Quem te deu a autorização de simplesmente me atacar assim desse jeito? Sacanagem. Não é essa mente? Isso aqui me lembra... Pera aí, tem um chefe! Tem um chefe aqui! Eu meio que tinha completamente me esquecido disso. Mas não, tem um chefe aqui. É um chefe meio filler. Mas um chefe de um modo ou de outro. Ok, primeira coisa que você fazer. Beber. Elixir o Magnífico. E naturalmente, voto dourado. Ok, vamos ver. O quão difícil isso aqui vai ser, ok? Você imediatamente começa... Começa... Ou ele tem Lâmina Gêmeas. Ok, dá pra parar? Ok, Darth Maul. Você está fazendo bastante, sem dúvida alguma. Mas eu vou determinadamente sair spameando até isso acontecer. Então, bebo, bebo. Determinação. Oh, pera aí. Contra-ataque. Ok. Determinação. Contra-ataque. E é isso. Tipo, você basicamente tem grande liberdade de sair jogando feito um idiota. Aí, determinação. Spameia. Yes! Gameplay de idiota. Gameplay de idiota bom. Gameplay de idiota muito bom. Unga bunga. Oh, ok. Wow. Não estava preparado para um combão daqueles. Mas tudo bem. Simplesmente por detrás. E mais um desses. E adeus. Sem dúvida alguma, funcionaria bem melhor se eu estivesse utilizando outra arma. Mas aí não seria o mesmo gameplay de idiota que eu fiz aqui. Então, não seria a mesma coisa. Ok. O que a gente ganha aqui em cima? Eu não tenho certeza. Espero que seja algo interessante. Oh, é. Sim, é claro. Você vai acabar utilizando uma quantidade absurda de frascos. Se você ficar... Ah, eu estou percebendo que... É só quando você está parado que recupera... Oh, acho que é só quando você está parado que você recupera FP. Mas tanto faz. Ok. Livro de receitas do Default das Batalhas. Eu não sei o quão bom ou ruim isso pode ser, para ser perfeitamente honesto. Mas, bom. Está aí uma coisa que você pode utilizar. Nessa mente, isso aqui é tipo um chefe meio que filler. O que a gente acabou de enfrentar. Espera um momento. Para chegar aqui em cima... Como é que eu chego ali em cima? Ok. Eu acho que eu vou ter que escalar um pouquinho aqui com determinação. Eu acho que dá para eu simplesmente pegar um outro caminho também. Mas... Ok. Primeiro, eu vou acabar contigo. Naturalmente. Eu deveria ter travado a mira. Naturalmente. Acho que eu quero subir. Subir aqui em cima. Err. 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 Ok. Talvez... Não? Ok. Não, não, não. Eu sei exatamente como chegar ali. Eu só tinha esquecido um pouquinho. Mas é isso aqui. É interessante seguir por esse caminho. Porque você basicamente está fazendo esse castelo ao contrário. Isso meio que acaba desfazendo algumas emboscadas. Como isso aqui. Que acredito que deveria ser uma emboscada. Mas acabou não sendo. Então... Yeah. Meu soldado comum. Já imaginou você ser chamado, convocado para algum exército. E você é simplesmente referido como um soldado comum. Do exército comum. Que tipo de governo criaria um exército e chamaria ele de exército comum? Eu não tenho a menor ideia, para falar a verdade. Mas certamente parece bizarro para mim. Enfim, talismã de fogo de draco mais três. Então, se você for enfrentar algum tipo de chefe que tenha fogo... Bom, você sabe o que equipar. E agora... Eu já estou meio confuso com o que está acontecendo. Ok, ok. Vamos. Vamos simplesmente seguir por aqui. Oh, isso é uma volta bem menor do que eu imaginava. Se eu soltar aqui... Ok, tem escadas ali. Então, está tudo de boa. Vai ter algum inimigo... Não. São só... São só soldados comuns. Soldados comuns que continuam tendo toda a oportunidade do mundo de me dar uma surra. Eu tenho que me lembrar disso. Oh, espera aí. Eu acho que tem algo importante dentro deste baú. Nós temos... Pedra de Forja 6. Ok. Isso é relativamente importante, sem dúvida alguma. Para melhorar armas, o que é legal. Mas não era exatamente o que eu queria aqui neste momento. É, tem um item, tipo... Realmente, genuinamente importante aqui dentro deste castelo. Até onde eu me lembro. E eu vou ter que fazer uma certa explicação sobre ele. Eu acho que, tipo, foi um que eu obtive e imediatamente desperdicei. Mas, felizmente, tem múltiplos deles. Então, não teve muita diferença. Ou talvez esteja enganado. Oh, quer saber? Provavelmente tem alguma coisa a ver com aquele buraco. Oh, o droga, ele me viu. Ok. Você pode ter me visto. Mas isso faz muito pouca diferença. Lembra quando eu tinha dito que... Isso aqui era uma cinza de guerra extremamente boa? Eu não estava brincando. Nem um pouquinho. Porque simplesmente é. Oh, peraí. É um desses itens aqui? Não. Não é. Tipo, são só fragmentos de osso abençoados aqui. Tipo, isso não é exatamente nada que eu qualificaria como a melhor coisa do mundo. Não tem um inimigo extremamente ruim de se enfrentar aqui debaixo. Oh! É um caçador de agoros. Meu, eu estava todo assustado pensando que eu ia enfrentar um Revenant. Mas não. É só um desses. Ok. Resin in Law. Iris da Ocultação. Ok. Isso aqui pode ser utilizado para certas sidequests existentes aqui no jogo. E tem a Runa de Marika, que é basicamente o oposto... Basicamente os dois têm efeitos opostos nas missões. Se você quer deixar o NPC feliz, você usa a Runa de Marika. Se você quer que o... Oh! Hã! Sendo saudades de Mesa. Se você quiser que o NPC fique deprimido e morra e te dê a sua arma, utilize a Iris da Ocultação. Naturalmente, um é melhor do que o outro, porque no outro você simplesmente consegue cinzas de guerra e não é super interessante. Mesmo se você estiver utilizando... Ahn... Será que eu realmente deveria afirmar isso? Mesmo se você estiver utilizando... Ahn... Cinzas... Bem, cinzas de guerra não. Cinzas de invocação de NPC. Então, grande diferença entre uma coisa e outra. Se fosse cinzas de guerra, aí seria um dilema muito, muito mais significativo. Sem dúvida alguma. Aí... Oh! Ok? Sério? Ainda não posso chamar o torrent? Agora sim. Hã! Aquilo foi um pouquinho mais generoso do que eu imaginava. Aquele... Aquela zona de torrent não pode ficar aqui. E eu acho que eles fizeram isso para evitar que você fizesse algum tipo de bug bizarro. Ok? Eu estou escutando um dragão gritando por aí. Notável, definitivamente. E está chovendo. Eu acho que simplesmente se eu fizer o caminho oposto, eu invariavelmente vou chegar no dragão, mas... Não tenho toda a certeza do mundo. Ok, agora... E é, eu acho que eu tenho que seguir pelo caminho inverso se eu quiser chegar onde eu quero chegar. Mas é, no momento... E aí é, porque esse lugar aqui, na verdade, não leva a gente para lugar nenhum. Mas eu sei o que... Que eu posso simplesmente concluir isso aqui. Mas é, você pode ter escutado um efeito sonoro realmente alto. São simplesmente esses inimigos por aqui. Acho que eu posso, tipo, acabar contigo facilmente com essa clava. Tipo, e a quantidade de vida existente aqui é extremamente alta. Peraí, não era para ter dois desses? Eu, sinceramente, não me lembro se dá para quebrar... Eu lembro que eu tinha dito sobre a existência de mais de um. Pois é, na verdade. Ok, vamos... Vamos com calma. Eu acho que a melhor... Coisa que eu poderia fazer aqui seria trocar de arma. Ok, vamos... Eu simplesmente tinha aceitado perder ali quando eu super não deveria. Meu, estou... Novamente, não tratando adequadamente... Os meus arcos de runa. Tipo, eu tenho que me lembrar. Eles são limitados aqui. Eles não são super limitados. Mas eles são limitados o suficiente. Vamos trocar novamente por isso aqui. E trocar por isso aqui. E eu deveria ter utilizado o voto dourado também. O que seria super bom. Ok. Estou pesado? Com certeza. E agora não estou mais pesado. Fantástico. Ok, segundo round. Vamos ver a diferença que isso aqui vai fazer. Preparar um belo de um R2. E para falar a verdade. Eu posso... Oh! Sério? Isso aqui é um ponto cego? Eu estou surpreso. Ok. Dessa vez não foi um ponto cego ali. Mas... Ok. Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente... Ficar... Te atingindo de longe com isso aqui. Yeah. Oh! Ok. Parecia uma boa ideia, mas não. Ok. Vamos ficar de perto. Pera aí. Por que eu estava tentando... Eu pensei que eu tivesse utilizado o Elixir ali. O que, honestamente... É algo bem confuso de onde você veio. Ok. Tanto faz. Tchau. Você deixa um item que é... Oh! Um monte de runas. Quer saber? Isso aqui é... Um pouquinho decepcionante. Será que simplesmente sair spameando o R1 é melhor? Oh! Eu vou agarrado! Não! Pelo menos você não leva bastante dano quando isso acontece. Mas tudo bem. Com propósito. Como vocês podem ter percebido ali... Esses inimigos são pilotados por um monte de cobras treinadas ali. O que é meio incrível. Oh! Ok. Cuidado para não entrar na zona de vácuo das Beyblades. Isso pode ter terríveis resultados. Ok. Qual é? Isso aqui é tipo... O tipo desse inimigo que é o mais básico de você enfrentar aqui. Eu estou levando uma surra. Que tipo, é só fazer algo assim. E você dizia. É bem fácil. É bem simples. Espere ele parar. E o problema é resolvido. Ok. Mais runas quebradas. E foi só isso. Huh! Eu tinha me lembrado desses inimigos como eles deixando melhorias ali. Pedras de forja, etc. Mas... Uh! Isso foi oito pedras de forja seis. Meu, estou dizendo. Oh! Tem um monte de pedras de forja aqui. Não é muito boa. Tipo, olha a quantidade. Que você consegue simplesmente encontrando um desses. Tipo, isso aqui é a parte do jogo que entende muito bem a importância de pedras de forja aqui. Mais do que o resto do jogo inteiro. Eu não queria ir pra cá. Espera aí. Isso aqui também não é um teleporte bom, não é verdade? Isso absolutamente não é um teleporte bom. Ok. A estrada Morph Soul é onde eu quero ir. Será que eu tenho o suficiente pra conseguir um nível? A resposta é sim. Ok. Mais um Yacana. E eu acho que isso já permite que eu utilize... Ah... Cadê? É o braço daquele inimigo. Meu, o saco é que... Eu não tenho noção de... Qual grupo... Espera aí. Espada de Worm. Não é o que eu quero. Ah... Ok. Pois é. Isso aqui... Uma arma realmente boa. Que é tipo... Ah, uma espada normal aqui. Mas... Olha esse R2. Ele é rápido. Muito rápido. E causa bastante sangramento. Oh, peraí. Tem que ser resistência como cinza de guerra. E eu posso utilizar qualquer cinza de guerra aqui. Ou isso aqui... Vai ser divertido de se utilizar. Mas no momento vamos ficar com a espada grande das ruínas. Porque eu não tenho runas suficientes pra melhorar aquilo. E eu ainda vou precisar acumular mais por aí. Mas é, enfim. Neste lado... A gente encontra... Um dragão chato pra caramba de se enfrentar. E o motivo disso é que tem... Um monte de inimigos em todo lugar. E... Isso é exatamente o tipo de coisa que transforma isso aqui num caos. Um caos tão grande, de fato. Que eu vou simplesmente sair aqui pela lateral. Sair ignorando isso. Porque uma coisa... Peraí. Uma coisa é essa cintilação que eu estou ouvindo. Ó, sério? Ahn... Será que eu consigo te atingir? Sim! Ok! Tá aí um escaravelho que eu não... Oh! Não te aviso pela primeira... Oh, pede a Forja de Forja Zumbia 8. Isso é muito bom. Mas é, esse lugar aqui tá cheio de... Oh! Oh, olha só! Nós chegamos na segunda Forja aqui. E essa... Eu acho que é a que tem... A arma... Que eu tô mais animado para utilizar aqui no jogo inteiro. Bom, no jogo inteiro não. Na DLC. Tem tantas armas... Que eu estou animado em tentar utilizar aqui. Que a variedade simplesmente aumentou bastante. Mas... Yeah! Eu acho que aqui é o lugar perfeito para... Eu vou voltar aqui com essa clava. Elevar... Minha armadura até o máximo. Ok? Fantástico. E utilizar esse Tais lá. E agora está tudo perfeito. Yeah! Rolando médio. Ah, será que eu deveria... Ok. Eu absolutamente... Abs... O quê? O que eu acabei de falar? Eu absolutamente deveria... Me teleportar para a mesa redonda. Melhorar minhas armas, etc. Só que o negócio é o seguinte. Eu não tenho as runas. Eu já expliquei isso. Tanto faz. Eu vou ver o quão bom isso aqui vai ser contra aqueles inimigos golems. Ok. Lança a forja escrita. Deixa eu ver os requisitos. Hmm. Inteligência e fé de novo. Tô começando a achar... Que a arma que eu tô querendo não vai funcionar com o meu build. Olá! Ou... E também não é uma arma especial. É simplesmente uma arma comum. Que aceita diversas cinzas de guerra, não é? Eu não sei. E o fato de eu não saber me preocupa bastante. E nessas forjas aqui... Eu percebo que você consegue um monte... De pedras inferiores. Basicamente... Yeah, considerando... Que você provavelmente já vai ter os sinos aqui. Não é... Não é a melhor coisa do mundo. Um pouquinho decepcionante. Inclusive, eu poderia dizer. Mas... É. Tudo bem. Isso aqui é como é. Oh! E nós temos um novo tipo desse golem. Oh! Isso foi bem burro. Mas tudo bem. Ok. Dá um pulo saltando. E eu acho que agora eu posso simplesmente fazer um stunlock. Oh! Eu errei a joia. Ok. Acho que errei a joia de novo. Não sei. Eu acho que eu tenho que simplesmente atingir ele mais vezes. Será que sair spameando a R1 vai quebrar a postura dele? Melhor aqui. Tipo, considerando o tipo de dano que a gente está causando, talvez. Mas eu não posso afirmar com muita certeza. Mas, é. O negócio é que essa forja específica é meio que um quebra-cabeça que você tem que desvendar. Quebra-cabeça que é bem mais simples do que você possa imaginar. E essas gosmas aqui... Realmente, o maior perigo delas é se elas se atacarem enquanto você está enfrentando algum outro golem de pedra. Oh! Falando em golem de pedra... Oh! Ele não percebeu. Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Oh, peraí. Isso não é bom. Ow! Ok. Muita calma nessa hora. É importante respeitar essa classe de inimigo. Senão, ela vai fazer ser respeitada. Uh! Uh! Eu não estou conseguindo ver. Ok. Ok. Ele não utilizou um ataque à distância. Muito bom. Iup! Ah! Iup! Ok. Mais um. Uh! Quer saber? Arma gigante é provavelmente a melhor coisa que eu deveria utilizar aqui. Isso não está dando tão certo. Oh, não! Eu vivo esquecendo que aquilo é um combo. Ok, peraí. Eu preciso. Ok. Eu acho que eu simplesmente não estava fazendo os saltos corretamente aqui, mas tanto faz. O importante é que isso deu certo eventualmente. Só um banco sem saída. Oh! Não, não é. Eu tinha esquecido completamente dessas escadas. Os meus instintos de falar Snake Eater ali já estavam começando a se preparar. Mas, hein? Por alguns momentos eu pensei que eu estava sendo atacado ali através, mas não. E, ah, você está vendo ali um daqueles golems mais dessas gosmas de lava. Isso é uma combinação que não é legal de maneira alguma. Então, vamos atrair os oponentes. Ok, cadê aquela gosma? Eu já acabei com duas, sem dúvida alguma. Ok. Yeah! Meu, sério? Isso não atordoou? Ok. Está na hora de correr. E está na hora de trocar de arma. Ok? Eu vou continuar pesado aqui, mas está valendo. Oh, por que eu decidi pular? Ok. Muita calma nessa hora. Deixa eu... Quero saber. Simplesmente, joga fora. Joga fora. Vou ficar... Sem o Inu aqui neste momento. Isto é a melhor coisa a se fazer. Ok. Vamos lá. Chega mais. Chega mais. Rola! Salta e... Oh! Isso foi um salto ruim. Oh! Ok. Pare. Pare de fazer saltos ruins. Ok. E de novo. Excelente. Ok. Preparo um belo de um R2. Oh! Ok. Um de nós... Um de nós... Ok. Não. Fique longe. Fique longe. Agora siga em frente. Ok. Ele ataca. Ele ataca. E eu salto. Ótimo. Arriscado. Uf! Arriscado. Muito, muito arriscado. Melhor coisa a se fazer aqui seria simplesmente eu retornar. Mas eu acho que não vai ter mais nenhum inimigo à nossa frente. Espero... O que eu tenho que fazer aqui é ver se não tem nenhuma pedra de forja que eu tenha ignorado. Eu acho que eu coletei tudo. Ok. Com isso, a gente chega aqui. Oh! Isso não era o que eu queria ver. Absolutamente não é o que eu queria ver. Mas está valendo. Ok. Pedra de forja 3. Muito legal. Pedra de forja 6. Muito legal. Talismã de herrero. Muito legal. Eu sabia. Eu sabia que tinha Goswars ali no teto. Eu sabia que tinha Goswars ali no teto. Mas eu não estava reagindo adequadamente. Os resultados não são muito felizes. Ok. Pedra de forja 8. Ok. Gosma aqui. Eu não vou te dar chance de atacar. Deixa eu dar uma respirada um pouquinho. Um pouquinho. Ok. Isso aqui é simplesmente algo que eu utilizo ali. Ok. Sei. Sei exatamente o que fazer. E eu acho que dá para eu ignorar este camarada aqui. Ok. Pegar a pedra de forja. Oh. Vai continuar dormindo? Ok. Ele vai continuar dormindo. Excelente. Fragmento de vidro. E beleza. Se eu não me engano vai ter uma alavanca ali atrás dessa porta que eu acabei de abrir. Correto? A resposta é sim. Bom. Isso aqui é perfeito. Deixa eu ver se tem alguma luta aqui ainda sobrando. Tem uma luta ainda sobrando. Portanto, eu não vou me arriscar. Quer saber? Eu vou me arriscar. Eu sei que isso é idiota. Mas eu posso simplesmente sair coletando tudo e cair fora. Ok. Pedra de forja 6. Muito legal. Chakra de forja escrito. Muito legal. Pedra de forja 5. Muito legal. Agora está na hora de fazer isso aqui. Muitas pessoas não percebem que isso aqui é a maneira de você concluir esse dungeon. Mas é. Você simplesmente tipo... Olha, honestamente. Como você poderia não pensar isso aqui após jogar Dark Souls 3? Eu não tenho certeza. Mas o que importa é... Espada grande de minério meteórico antigo. Isso. Isso não é a arma que eu queria. Peraí. A terceira forja que tem... A arma que eu queria? Oh, não. Isso aqui é um pouquinho decepcionante. Mas tudo bem. Deixa eu simplesmente dar uma examinada aqui nessa situação. Essa arma. Muito boa. Escala com arcano. Sem dúvida alguma. Chakra de forja escrito. Também. Inteligência em fé novamente. As armas forja escritas estão começando a me dar um padrão que significa que eu não vou poder utilizá-las. Mas tudo bem. Vou simplesmente deixar isso um pouco de lado aqui no momento. E vamos retornar a clava de pedra com o máximo de defesa possível. Isso aqui é a versão básica desse talismã, não é? Sim. Eu acho que a versão melhor daquele talismã que existe pode ser obtida numa das últimas zonas do jogo. Então não é exatamente algo que vale a pena eu tentar ir atrás exatamente neste momento. Mas... Enfim. Eu tinha que fazer uns potes de fogo aqui caso alguns caravelhos apareçam. Ok. Tudo bem. Tem uma dessa aqui. Olá. Mais um livro de receitas adquirido. E agora eu posso pôr os itens. Pote de fogo normal. E... Ok. Eu posso fazer quantos desses? Posso fazer só um pote de fogo pesado no momento. O que não é algo bom para mim. E para os meus interesses. Ok. Significa que tem um certo inimigo que eu vou acabar ignorando. Então, ignorado, ele permanecerá a propósito. Olá, esse cara velho. Simplesmente... Ok. Tô nem aí. Peraí. Oh. Isso foi um pouquinho feio. Mas... Ih, se eu morresse ali, seria comédia. Seria comédia muito grande. A propósito do arremesso e perfurante. Isso aqui só pode ser utilizado em lanças, não é verdade? Sem dúvida alguma, para mim, parece que é o único lugar realmente que... Último tipo de... Único tipo de arma. Yeah. Simplesmente tropeçando em todas as palavras. Que aquilo pode ser utilizado, mas a verdade é que eu não tenho certeza. Ok. Tem alguma coisa aqui. Tipo, só um monte desses tubos aqui. E uma tartaruga no meio. Ok. Certamente, essa tartaruga é especial e tem alguma coisa, não é? É a única coisa que realmente faz sentido. Então, sinto muito, tartaruguinha. Ah! Mas... O meu plano funcionou. Qual é o item? Ou... Ok. Esses caras aqui são um pouquinho mais perigosos do que eu tinha dado crédito. Bom, faz sentido. Eu deixei a turma toda brava aqui. E eu estou errando tremendamente. E eles têm vida demais. Ok. Isso é um trabalho... Para essa arma. Dá para liberar? Ou sim? Com certeza dá para liberar o caminho. Opa. Ok. Acredito que agora está tudo de boa. Eu posso simplesmente ficar em paz. E coletar esse item. Sério? Só isso? Olha ali! Parece exatamente o tipo de lugar no qual você poderia ter... Deixado um fragmento de um brárvore ali. Não... Não simplesmente aquilo. Eu sinto que... Tem algumas oportunidades desse tipo... Que foram perdidas. E... Aquilo definitivamente foi uma delas. Ok. Algo que eu vou fazer aqui... É simplesmente... Ah, não, não. Vamos dar uma volta... E ver se tem mais uma coisa para descobrir aqui. Oh, yeah! Tem mais um escaravelho. Tem tantos deles aqui. Que acaba sendo meio surpreendente. Ok. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por ter acordado todo mundo. Realmente. Sinto. Mas tipo... Eu só... Só quero inseto. Qual é? Vocês tipo são... Super fãs desses escaravelhos por acaso? Ok. Fique longe... Das lagostas. Tem um item ali. Tem um item ali. Eu vou pegar item. Ok. Um pedaço de carne. Ruim. Muito ruim. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Nada disso valeu a pena. Eu vou simplesmente cair fora e... Oh! Eu simplesmente fui deixado em paz? Eu estou surpreso. Normalmente... Não é assim que as coisas ocorrem. Mas... Tanto faz. Mais uma... Cruz de Miquela... Acaba de ser observada aqui. Oh! Um fragmento de Umbra Árvore. E a gente tem esse camarada aqui também. Peraí. Oh! Pensei que ele ia ensinar um gesto pra gente. Mas não. Nada disso. Hum. Ok. Mas eu estou curioso sobre uma coisa específica aqui. Ok. Ótimo. Nível 5 de Umbra Árvore. Será que eu posso simplesmente matar ele aqui e conseguir a arma dele consequentemente? A segunda arma? Ou somente a primeira? Isso é o que me deixa todo cheio de dúvidas aqui neste momento? Oh! De onde você veio? Quero saber... Oh! Cachorro! Não! Peraí. Determinação. Bom. Resistência, pra falar a verdade. Acaba sendo a coisa perfeita pra você utilizar contra... Esses cachorros, etc. Inimigos que simplesmente saem te interrompendo. Mas... Enfim. Deixa eu sair cuidadosamente examinando essas ruínas aqui. Eu se encontro itens, etc. Eu sei que a partir daqui... Você pode acabar seguindo em frente. Exatamente para o caminho que eu quero. Mas primeiro vamos explorar por cima. Que tipo... Ok. Eu sei que esse item específico existe aqui só pra te indicar que é aqui que você entra pra seguir em frente com o jogo. Oh! Peraí. Deixa eu coletar isso aqui, que eu basicamente nunca vou utilizar. Ou não. Tem... Tem um daqueles... Ok. Quer saber? Deixa eu testar resistência contra esse cara específico. Essence de novo. Oh, não! Ele me agarrou! Oh! E causou muito pouco dano. Ok. Deixa eu cair fora rapidão. Obrigado. Por ter dado essa oportunidade pra mim. E se eu fizer uns R2? Ok. Um R2 somente. Ok. Um R2... Ok. Eu causo bastante dano de postura com isso aqui, mas não o suficiente. Eu não estou mais tão interessado em lutar contra ele. Muito legal os seus truques de breakdancing ali. Você não seria aceito nas Olimpíadas por ser bom demais. Ok. Tem dois buracos aqui que você pode utilizar pra seguir em frente. Eu acho que um deles só tem um item e o outro não é tão interessante assim. Ok. Tem mais ruínas por aqui. Certamente uma delas... Oh! Peraí. Não. Nada de bênção de um barbio. Ok. Tudo bem. Não irei reclamar. Mas isso aqui, evidentemente, parece um caminho feito pra você escalar. Correto? Ahn... Não. Pra ser perfeitamente honesto. Ok. Ahn... Aqui é onde tem esse buraco e... Peraí. Cadê o... Oh! Eu já tô completamente perdido. Oh! Peraí. Eu acho que são especificamente potes brilhantes. Que tem fragmentos de um brabio, não é? A resposta é sim. A propósito, o cara veio me perseguindo ali. Oh! Eu pensei que ele tivesse caído no buraco. Tragicamente... Uh! Não foi o que aconteceu ali. Oh! Não tinha outro daqueles. Ok. Tem muitos. Ok. Este item. É, realmente. Tem só uma fissura aqui ou tem mais de uma? Ah! Tem mais de uma. Se você seguir por aqui... Você coleta uma corda. E coleta esse item. Para falar a verdade, acaba chegando a lugar algum, correto? Não! Isso aqui é o caminho que te leva para frente. Ok. Com o item aqui atrás. Uh! Medanhão de chifre dourado. Isso, basicamente, é o tipo de coisa que faz você conseguir runas extras. Ou seja, bom para se utilizar após derrotar um chefe. E é melhor do que a versão comum ali. Ok. Deixa eu acabar com essa turma aqui. Que eles podem ser problemas ali. Tipo, vocês viram a quantidade de dano que esse camarada fez ali. Esse é um perigo. Um perigo muito maior do que realmente possa parecer. Ainda bem que eu consegui frascos. Uh! Arcos de ouro. Se eu não me engano, isso é um encantamento que é razoavelmente bom. Mas que eu nunca realmente utilizei. Ahn... Nada por aqui. Girassol sombrio aqui. E... Aqui nós chegaremos... Após a gente subir por este poço. Após a gente... Roda frio. Tá aí mais uma outra escada imensa. Uou, vocês viram? Por alguns momentos parecia que a escada estava invisível. Mas enfim, nós chegamos no Vilarejo Boni. Possivelmente um dos piores lugares do jogo inteiro. Bom, não em termos de gameplay e videogame. Em termos de coisas horríveis aconteceram neste lugar. Mas enfim, vamos retornar para aqui porque, tipo... Como vocês viram, tinha mais de uma fissura existente ali. Eu quero ver o que tem naquele outro buraco. Espera um instante. Dá para entrar por aqui? Sim! O que me surpreende um pouquinho. Como isso aqui vai simplesmente me levar para o mesmo canto? Exatamente para o mesmo... Não, 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 não. Talismã de pedra quebrada. O que isso faz? Amentabilidade de chute e pisoteamento. Eu sinceramente não sei se isso é bom ou ruim. Agora que eu estou pensando. Mas tudo bem. Vilarejo Boni aqui é definitivamente um lugar que eu vou mais ignorar do que qualquer coisa. Mas você pode... Espera aí. Você pode conseguir potes achados pesados. Quer saber? Não. Eu vou dar uma explorada disso aqui. Eu acho que deve ter, tipo, no mínimo uns dois ou três potes achados pesados aqui. É exatamente o tipo de coisa que eu vou precisar logo, logo. Deixa eu simplesmente ver se eu consigo itens. Ou será que eu preciso derrotar alguns jarristas superiores aqui para conseguir mais fragmentos? Eu não sei. Mas vamos lá. Essa cinza de guerra, a propósito. Muito bom. Uou! Ok. Não imaginava que isso fosse dar tão certo para aquele cara. Ok. Deixa eu utilizar o Elixir. Peraí, o quê? Estava segurando só com uma mão. E ele está recuperando a vida. Sacanagem. Ok. Oh, sério? Ele desviou? Estou surpreso. Ok. Ah! Isso está se tornando um desastre extremamente rápido. Ok. Não é a arma ideal. Não é a cinza de guerra ideal. Se eu estivesse com o Tornado de Vento ali, eu poderia ter derrotado aquele inimigo. Mas tudo bem. Fica para a próxima. Eu não preciso resolver tudo isso imediatamente. Aqui, eu só quero uns potes grandes, por favor. Kukris... Não, não. Simplesmente não estou utilizando isso. Faca de açougueiro pônei. É algo que não é tão útil quanto parece. É uma arma que é basicamente o cutelo. Versão um pouquinho melhorada. Mas, enfim. É só um pouquinho melhorada. Não significativamente melhorada. Ah... Oh. Mais uma cinza espiritual reverenciada. É. Só se um fragmento de um Bravory ali, eu estaria um pouquinho mais entusiasmado. Mas, nesse caso, não. Ok. Isso aqui é só. Fragmento de Ajão no vivo. Fragmento de Osumano. Oh, 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 oh. E fragmento de Jarrão vivo. Basicamente, eu nem sei pra que tipo de item qual parte disso aqui serve, mas tudo bem. Eu só quero... Mais potes gigantes. Sim, eu sei, tem outros lugares onde você poderia obter potes gigantes, mas tipo... Aí seria dungeons de uma hora inteira para concluir. E é um esforço maior. Ok. Eu acho que eu tenho o suficiente para meus propósitos aqui. Mas vamos para cá adquirir um gesto que é muito, muito importante. Especificamente aqui. É tipo até um item que você coleta. Oh, mãe. É um gesto que permite que você acesse um segmento inteiro do jogo. Tipo, é parecido com a área dos dragões de Dark Souls 3, só que bem mais obtuso ainda. Peraí, tem um item. Não. É simplesmente um desses caras de sombra que ficam por aí. E após eu atravessar essa ponte... Ok, o evento que eu esperava não aconteceu. Nessa mente, estou um pouquinho surpreso com isso. A propósito, chicote dentado é uma arma ruim, porque é um chicote. E chicotes são ruins. Mas após atravessar esta ponte... Continua nada acontecendo. Ok. Eu não sei quais são as regras aqui. Pelo jeito, eu tenho que continuar aqui pelo caminho para o evento realmente acontecer. Peraí, primeira coisa a se fazer... Eu vou fazer... Três desses. Eu vou equipar aqui. E eu acho que isso deve ser sufici... Oh. Agora o evento aconteceu. Em algum lugar, uma grande ruína foi quebrada. E um poderoso feitiço também. Isso aqui é um momento interessante para se falar com todos os NPCs, porque o diálogo deles se tornou bem diferente. A propósito, esse camarada gigantão aqui, ele não pode ser atacado nos pés, mas você pode jogar pedras nele. A propósito, esse é um tipo de inimigo que te ataca à distância. Com isso aqui, não seja atingido por essas explosões de fogo. Você vai se arrepender muito se for atingido pelas explosões de fogo. Ok. Está fazendo a mesma coisa de novo. Chega mais. Chega mais para eu poder te atacar. Ok. Não, não, não. Chega mais. Chega mais. Para de ficar utilizando esse ataque de longe, por favor. Eu sei que tem o ataque que você utiliza quando a gente está perto num ponto alto. Oh, para com... Pois é. Uh, não. Uh, uh. Viu a quantidade de dano? Uau. O saco de enfrentar esses inimigos aqui é que simplesmente ficam atacando e atacando e atacando e atacando. Você basicamente tem que dar uma... Espera aí. Continua o médio? Sim. Você basicamente tem que ficar spameando bastante. Você tem que manipular ele, fazer ele chegar perto, mas tipo, é difícil fazer isso funcionar. E se algum daqueles fogos te atingirem, você vai ficar numa situação ruim. Mas, ok. Vem pra cá. Uh. Lá vai ele de novo com esse ataque. Não, não, não. Sério, cara. Chega mais. Eu estou aqui. Ok. Isso, isso. Fique andando. Perfeito. Isso é o que eu quero. Yeah! Ou isso fez tão pouco de dano? Uma coisa que vale a pena ser mencionada... Sobre isso aqui... É que... A bênção de um brárvore faz você causar mais dano. Quer saber? Eu vou... Cair... Fora... Um milhão por cento. Deixa eu... Encontrar mais bênçãos de um brárvore por aí. Aí eu realmente penso... Sobre o que fazer ali. Uh. A propósito. Eu acho que dá pra eu demonstrar... Algo divertido. Aqui. Ok. Já... Já descobri a próxima graça. Realmente legal. Mas, tipo... Aqui tem uma dessas torres. E você tem que descobrir uma maneira de entrar aqui, etc. E tem... Isso aqui. Você tem que encontrar o lugar que você tem que destruir, etc. Se eu utilizar isso... A fonte foi liberada sem eu sequer precisar encontrar as rochas ali. O que... Definitivamente é uma comédia. Tipo, o alcance daquilo é absurdo. O canhão de Rambath. Tinha esquecido que você conseguia mais um canhão aqui. Infelizmente... Infelizmente, os canhões não são exatamente muito bons. Acho que eles são potencialmente hilários pra você utilizar em PvP. Mas... Mas... Não tem muito fora disso. Ok. Vamos... Utilizar a alavanca. Util... Oh. Vamos fazer isso subir. E se eu não me engano tem um item aqui, correto? Não. Não tem nenhum item ali especificamente. Mas... Basicamente... Ah... Peraí. Eu acho que era aqui que as rochas estavam. Você tinha que simplesmente prestar atenção. Mas... Ah... Você precisava subir ali por cima. Senão o elevador não seria operável. E é isso. Por que eu não chamei o torrent até agora? Proposto... Boa pergunta. Mas... Enfim. O importante aqui... É a gente ter... Peraí. Eu perdi as minhas runas. Ah... Quer saber? Tanto faz.